Olá. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre a maravilha dos juros compostos para você ganhar dinheiro com eles. Lembra a diferença dos juros simples para os juros compostos? Eu aposto que você aprendeu isso na escola. Eu vou relembrar e refrescar sua memória. Quando os juros são calculados considerando apenas o valor inicial e não se acumulam ao longo do período de aplicação eles são chamados de juros simples. E a fórmula é essa. Juros é igual ao capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. A questão é que quando você investe o seu dinheiro ou você pega o empréstimo não é juros simples que é cobrado ou que você vai receber. São juros compostos. Você lembra dele? Os juros compostos são aqueles nos quais os juros do mês são incorporados ao capital. O famoso juros sobre juros. O valor cresce muito mais rápido do que com juros simples o que é maravilhoso no caso dos investimentos. juros compostos. A fórmula dos juros compostos é a seguinte. Montante igual capital inicial vezes abre parênteses 1 mais taxa de juros fecha parênteses elevado ao tempo. Só para você ter uma ideia de como funcionam os juros compostos ao longo do tempo vou fazer uma simulação. Se você investir 500 reais todos os meses com uma taxa de juros de 1% ao mês durante 20 anos você vai ter tirado do seu bolso 120 mil reais e recebido de juros mais de 1 milhão e meio de juros. Olha a mágica. Dando um total de 1 milhão e 700 mil. Mirna, e se for em 40 anos? Quer saber quanto você receberia somente de juros? Pasme. Mantendo o mesmo valor de aporte de 500 reais todos os meses a uma taxa de juros de 1% ao mês durante 40 anos você vai ter tirado do seu bolso 240 mil reais e recebido somente de juros mais de 5 milhões e 600 mil reais. Somando tudo você vai ter recebido mais de 5 milhões e 800 mil reais. Tá bom para você? E é importante você aproveitar essa mágica dos juros compostos. Eu sei que você está se perguntando, Mirna, mas onde eu devo investir para receber juros compostos? Primeiro, caso você ainda não tenha aberto sua conta no BTG Pactual. Link aqui na descrição do vídeo. É gratuito. E segundo, a grande maioria dos investimentos disponíveis no mercado rendem juros compostos e você encontra todos eles no BTG Pactual. Então a gente tem aí os títulos do tesouro direto, CDB, LCI, LCA, LC, etc. Em relação a ações e fundos imobiliários, quando você receber os dividendos, se você reaplicar, comprar mais ações e mais FIIs, você vai ver também o efeito dos juros compostos para você. Então agora é hora de você ter constância e investir todos os meses para colocar os juros compostos para trabalhar a seu favor. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.